Atenção moradores de Paripe região, chegou a clínica de olhos ISO, com médicos, especialistas de segunda a sábado. Dispõe de aparelhos modernos para exames de glaucoma, catarata, biometria, curva, tensional diária, paquimetria, mapeamento de retina e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Clínica de olhos ISO. Fica na rua Eduardo Dotto, número 2, no prédio da clínica Confiar. Telefone 3397 2930. 3397 2930. Clínica de olhos ISO.